mas agora avançando vamos para mais um filme da Netflix que lançou recentemente Adam Sandler novamente em um papel dramático, dessa vez em O Astronauta o Astro Man que eu acho que é a tradição mais uma adaptação, a adaptação de um livro e qual que é a trama, esse eu acho que é um filme até bacana de assistir, não vou dar muitos spoilers a trama é que o Adam Sandler ele é um astronauta tcheco que está em uma operação eu estou chamando de diferenciado e a República Tcheca concorrendo contra os sul-coreanos em uma corrida espacial bem diferente ele é um astronauta tcheco que basicamente foi enviado em uma missão para investigar um grande fenômeno que dá para ser visto no céu da Terra mas que está além de Júpiter ele está há seis meses já viajando sozinho no espaço e basicamente ele é uma criatura aparece na nave dele e isso gera eles começam a ter interações a partir disso criatura inclusive que apesar da anatomia dela não ser uma coisa estranha eu achei muito bizarra no começo mas eu fui me familiarizando é um filme dramático então é interessante ver o Adam Sandler em papéis que não são de comédia que é o grande forte dele a gente conhece ele por conta disso acho que é um filme bacana ele traz algumas reflexões legais fala muito sobre a relação do Adam Sandler com o par romântico dele que é a Carrie Mulligan que nós não nós vemos e não vemos ele juntos né mas essa coisa de ah sabe de você só dar valor quando perde entre aspas coisas assim traz algumas coisinhas ali sobre a relação entre eles né então eu acho que é um filme bacana tem uma duração assim bem ok de 1 hora e 48 que é a média de um filme da Netflix normal e acho que é um filme legal a interação dele com a criatura que é o Paul Dung se não me engano a criatura a interação dele com a criatura eu acho que é interessante o filme tenta trazer ali alguma reflexão alguma filosofia e tudo mais e acho que é um filme de ficção científica bacana então fica aí a dica sem spoilers pra assistir na Netflix Carrie Mulligan pós-maestro retornando aí a Netflix e parece que é um filme melhor é um filme bacana não é um filme tipo nossa que filme mas é um filme legal então fica a dica aí eu acho que é um filme legal é um filme legal